O número de vagas temporárias de trabalho para suprir a demanda das festas de fim de ano deve ser maior em relação ao ano passado. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o avanço da vacinação e, consequentemente, o aumento da circulação de consumidores deverão fazer com que o Natal deste ano registre a maior oferta de vagas temporárias para o período nos últimos oito anos. A expectativa de vendas para este final de ano, diferente do ano passado, que passava pelo ápice da pandemia, é de muitas vendas e grande movimentação no comércio. E como muitas pessoas desde o começo da pandemia da Covid-19 estão desempregadas, muitas empresas já começaram as contratações, ainda em agosto e setembro deste ano. As maiores contratações vêm agora neste mês de novembro e dezembro, como é o caso desta loja em Balsas, que já abriu seletivo para as contratações. São seis vagas que a gente está contratando. Para agora, para o final de ano, pós pandemia, a gente está com uma expectativa muito grande em relação ao final de ano, novembro, dezembro, depois de uma pandemia que judiou bastante do comércio, e toda a população sofreu com isso. Então, a gente acha muito importante fazer essa contratação, dar esperança para o pessoal novamente, para as pessoas que querem realmente trabalhar. Teve muitas pessoas que ficaram desempregadas, e a gente está aí abrindo essa vaga, abrindo essa oportunidade, e esperamos que realmente o mercado atenda às nossas expectativas para final de ano. É isso que a gente espera. Lembrar a importância das contratações deste período, e lembrar que as expectativas são as melhores possíveis. É muito importante que todas as empresas deem essa oportunidade para a população, abra vagas, tenho certeza que no final de ano vai precisar bastante de pessoas de mão de obra para trabalhar, que a gente está com essa expectativa. Então, espero que todas as empresas abram essa vaga, dê essa oportunidade, para que as pessoas tenham essa nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho.